Música Luz, câmera, inspiração! E hoje, no episódio, a professora universitária, doutora em educação, é minha amiga Daniela Minela. Minha amiga é a melhor parte, né? É a melhor parte do currículo. Dani, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história, não só da Dani, mas principalmente das mulheres que construíram a Dani, que trouxeram a Dani até aqui, que a influenciam, que impregnaram o seu DNA de diferentes maneiras na sua personalidade, que a trouxeram até aqui e que vão levar ela para muito longe, para onde ela quiser. Verdade, eu vou pedir autorização, Fábio, que eu sou uma pessoa muito devota a Deus e a Fábio já me conhece, né? Que eu escuto muito as orientações do padre Fábio de Mello, que ele, antes de ser padre, ele é teólogo, ele é filósofo, tem mestrado. É, na área da teologia e ele é um poeta das palavras do bem, das palavras que a gente faz um uso no cotidiano. E ele tem um livro do ano de 2008 que se chama Mulheres de Aço, Mulheres de Flores. E daí eu vou falar aqui rapidamente, só vou dar uma partezinha. Gente, nós não combinamos nada disso, ela já vem no programa, já chega mudando todo o roteiro, né, gente? É, não, mas é que ontem a Fábio me pediu, ontem não, quando a gente combinou. Bela, atriz, bailarina, todo mundo é coisa que eu não falei também, me aprontando já nisso. Quando a Fábio me pediu para eu resumir o meu currículo, eu disse que eu não tinha como resumir, e eu acho que eu escrevi uma coisa bem interessante, né, Fábio? Que foi doutora em educação, mulher aço e mãe feliz. E o mulher aço não é de ser um mulherão, o mulher aço é da fortaleza que eu... Mulher aço. Mulher aço. E foi a partir dessa leitura... Estás autorizado, Daniela Minello, a ler. Ó, então a visão geral do livro, né, não fui eu que escrevi, foi sim o Fábio de Mello. Mulheres de aço e de flores, o aprimorado da vida ainda insiste em nascer dos contrários. As mulheres sabem mais sobre isso. Elas experimentam na carne o destino de serem como Deus, em pequenas partes. Geram o mundo, embalam os destinos e entrelaçam no mesmo tecido as cores da fragilidade e da força. Elas são de aço, elas são de flores. E eu me identifiquei muito, identifiquei a nós também, Fábio. É uma inspiração, com certeza. É, eu estou bem nervosa, gente, eu vou disfarçar. E eu estou arrepiada, eu estou emocionada. E arrepiada também, porque eu sou uma mulher muito consagrada. Eu optei na minha vida em ser aquilo que os meus pais, né, o pai, a mãe, minhas irmãs, minhas tias, minhas avós, sempre nos passaram que foi a fé. Fé em Deus, fé na vida. Sou de uma família muito simples de ambos os lados. A família do meu pai é de Itaar, ali no rincão dos Minello. Olhem que honra, eu tenho um rincão, gente! Pois é, daí tu vem falar em simplicidade, olha aí, a mulher tem até um lugar... Não, é o local, o local, se chama Rincão dos Minello e eu tenho muito orgulho das minhas origens. E, coincidentemente, eu tenho lá um terreninho que eu posso chamar de meu, que é o meu templo sagrado, onde eu recupero as minhas memórias, me reencontro comigo. E da família da minha mãe, eles são ali de Arroio Grande, perto de Camobi. E tem uma partezinha que se chama Arroio do Meio. Então, toda a família, tanto a do pai quanto a da mãe, sempre foi pautada na força que existe dentro da gente. E assim eu cresci, vendo as minhas avós sendo mulheres fortes, casadas com homens fortes, mas mulheres matriarcas dentro da sua mansidão, pessoas que nos deixaram um legado muito bonito. E eu tive uma imensa honra e oportunidade de conviver com as minhas avós, Fábio. Eu posso falar? Pode falar agora, vamos começar por qual avó? Tá, avó... avó Chica. Ela é Francisca Maria Guidolin Lovato. Mãe da minha mãe, né? Dona Renê Maria Lovato Minello. E mãe de mais três irmãos. O Léo Lovato, que já é falecido. A Lourdes Lovato. E a Clessi Lovato. E dentro desse convívio com a minha avó Chica, eu sinto o cheiro. Eu sou uma pessoa muito afetada pelos sentidos, Fábio. E eu acho que isso vem justamente dessa percepção de eu poder ter tido a oportunidade de tirar férias com as minhas avós. Eu ficava lá em Arroi Grande, ficava lá em Três Barras. Eu ia com uma mochilinha, sentia muita saudade da mãe. Muita saudade, eu sempre fui muito apegada à mãe, mas eu ficava lá. E nisso eu aprendi a fazer bolacha, aprendi a fazer cuca, aprendi a fazer lavar louça. Porque não foi assim, ai, vem aqui lavar. Era um exemplo tão bonito e tão grandioso que acho que a empatia... Acho não, tenho certeza. A empatia sempre esteve presente na minha vida e na vida de todos os netos, que faziam com muito prazer essa participação em ajudar a varrer o pátio. A minha avó Chica fazia vassoura de carqueja, assim como a minha outra avó. Então eu sei até como é que se faz uma vassoura de bruxa. Meu pai cultiva essa tradição até hoje de colher carqueja. E a gente varria o pátio com essas vassouras, com vassoura de carqueja. Eu lembro do forno de barro. E eu lembro tudo, assim, o convívio. Ela ia para Santa Maria e ia no médico. Daí o médico era ali na Duque de Caxias. Eu lembro detalhes, assim, Fábio. É muito interessante como é que opera a minha memória. E eu lembro que ela posava no mesmo quarto que eu. E eu adorava fazer surpresa. Como sempre, eu adorava agradar as pessoas. Desde muito pequenininha, porque eu fui acostumada a ser agradada pelos outros, e eu queria retribuir. E eu lembro que a minha avó, uma vez, foi tomar banho e eu quis fazer uma surpresa. E eu não vi que as roupas que ela havia deixado no quarto eram sujas. E eu tenho mania de cheirar as coisas. E eu cheirei todas as roupas possíveis, quase tive um desmaio. Mas, enfim, quando ela voltou do quarto, ela, nossa, Dani, tu dobrou até minhas calcinhas. Eu disse, dobrei, Vá Chica. E eu era acostumada a levá-la no médico. Então, eu lembro, assim, a minha avó era mais robustinha. E ela tinha dificuldade para caminhar rápido. E a gente saía dali onde moravam meus pais. E íamos até a Duque de Caxias, fazendo várias estações. E, assim, eu ia sentando nas calçadas com ela. E ela ia me contando... Para descansar? Para descansar. E ela ia me contando sobre a vida dela. Claro, daí, depois, ela comprava um sorvete, comprava um pastel. A minha avó era muito fã de massa folhada. Eu lembro até os gostos, assim, da minha avó. E eu lembro, assim, que quando ela saía lá de casa, que ela fosse só ali, no mercado, eu ia lá e abraçava ela e dizia, tchau, Vá Chica. E ela, Dani, mas eu vou voltar? Eu digo, sim, mas está saindo, vou dar tchau. Então, foi assim o meu convívio com a minha avó materna. A gente fazia muitas festas lá com os tios. Todos iam de... Eram os dois tios que eram caminhoneiros. Eu sou de uma família que tem bastante motoristas. O meu pai foi motorista também. Mas quem tinha caminhão eram os meus tios e meus primos. Então, a gente ficava em cima dos caminhões. E daí tinha um tanque que a gente usava de freezer. E ali todo mundo levava barras de gelo. E os refrigerantes, as bebidas, etc. E a gente ficava sempre embaixo de uma pereira confraternizando. E ali nós brincavamos. Então, eu lembro assim, essas memórias têm afeto, elas têm muito sentido. E o que tem da Vá Chica em ti? O que você reconhece que você traz dela? Isso aqui é a Vá Chica. Garra pela vida. Garra pela vida. Não desistir jamais. O empoderamento que ela me deu enquanto mulher, porque ela não faz ideia. Ela não precisava falar uma palavra. Mas eu vendo ela, a mãe que ela foi, porque o meu avô, ele bebia. E ele era um pouquinho malvado, às vezes. Isso a gente ficou sabendo depois. E ela sempre acolheu e sempre protegeu os filhos. Ela nunca abandonou a família. Mas ela era uma mulher de garra. Tanto que ela criou filhos muito fortes. Aliás, personalidades muito fortes. Minha mãe tem uma personalidade muito forte. As irmãs dela também. O meu tio, que já faleceu, também tinha uma personalidade ímpar. Então, eu herdei o caráter da minha avó. Eu procuro focar naquilo que foi bonito, trabalhadora, não se apertava com nada, e sempre feliz. Sempre feliz, cantarolando. Eu uma vez dei um susto na minha avó, porque eu passava sempre perto dela. E aí tinha aqueles protetores de... Para não entrar pó na casa, tinha tipo umas cobrinhas de areia, bem pesadas. Sim, que bota embaixo da porta. E aí ela estava tomando banho. Quando ela foi sair do banheiro, eu fiz assim, olha cobra! Quase matei a vachica, e ela tinha problema do coração. Mas eu tenho boas memórias com a minha avó. Eu brincava direto com ela. Ela pedia para eu ficar lá tirando férias. E eu sempre fui muito ajudante. Então, eu lembro do cheiro da comida da minha avó. Às vezes tem uma vizinha minha ali, a Sinara e o seu Paulo, os pais da Maria Eugênia, que eles cozinham, e eu vou chegando lá, eu sinto assim, lá embaixo na garagem, o cheiro da comida da minha avó. Isso eu nunca falei para ela. Mas agora ela vai ficar sabendo. Eu sinto o cheiro da comida da minha avó. Então, uma coisa assim, bem forte é o olfato nessas memórias, que eu fui afetada enquanto eu pude conviver aqui. Ela faleceu quando tinha 70 anos, e eu tinha 9 para 10 anos. E eu senti muita falta dela. Mas ela mora em mim. Ela está em mim. Então, toda e qualquer ação, assim, que eu precisava ter, encorajamento, eu dizia, vó Chica, tu estás comigo, né? Ora comigo, esteja comigo. Então, a minha relação é assim, com a minha avó Chica. E continua sendo. Ela está viva dentro de mim, porque eu carrego a genética dela também, né? Vó Natalina. Ah, a vó Natalina é uma figurinha engraçada. Igual o meu pai. Meu pai é assim, ó, engraçado. Meu pai tem 87 anos. E a minha avó Natalina teve a bênção de viver até os 81 anos, se eu não me engano. Ou foi o avô? Não. Ela chegou quase aos 90 anos. A gente ia comemorar, se eu não me engano. Mas foi perto de 90. Ela durou mais que o meu avô. E a avó Natalina, ela era ligeirinha. Ligeirinha. A gente chegava ali em Itaara, lá no rincão dos Minelos, e ela olhava para a gente e dizia, Soscagueta. E ela olhava e se a gente estivesse muito magra, eu sempre fui muito magra, e ela dizia, mas engorda. A gordura que é saúde. Então, ela achava que magreza foi sinônimo de doença. Mas ela era uma pessoa tão proativa, e hoje eu vejo essas características no meu pai, que eu herdei muito. Não consigo ficar quieta. Então, a gente chegava lá na minha avó, e ela saía correndo para matar uma galinha. Aí eu só escutava, ela dizia, só um poquitinho, um poquitinho, ela falava, né? Aí, quando eu escutava, só escutava assim, ela tinha arrancado o pescoço, torcido o pescoço da galinha, gente. Cada vez ela estava lá, colocava no caldeirão, fervendo aquela galinha, para nos agradar. Então, a avó Natalina, ela sempre foi muito mansa, muito fervorosa na oração. Ela acordava quatro e meia da manhã, ela colocava aquele programa do... Tinha o rancho do tio Pepico, meu Deus do céu! E depois era também outros radialistas, mas eu escutava assim, a quatro e meia, eu escutava o rádio que ela ligava, ela tinha um rito assim, e interessante que o meu pai herdou isso. Meu pai trabalhava e levantava sempre às três e meia da manhã, sendo taxista, e quatro e meia ele já estava trabalhando. E ela levantava muito cedo para tirar o leite da vaca, o meu avô também participava, mas era mais a mulher. Então, a minha avó, assim, ela fazia tudo que era relacionado às coisas da cozinha, da casa. Ela era muito proativa. E eu lembro também, olha que interessante, os afetos vinham também pela comida. Ela tinha um fogão a lenha, tinha uma chapa, aquela parte de cima do fogão a lenha, que ela assava a polenta de manhã, o café era sempre o mesmo. Polenta assada e puína, que é aquela nata que tira toda aquela gordura do leite, então ela tirava o leite, ela fazia o próprio queijo. Então, assim, uma pessoa admirável que o meu pai herdou todas as características, a personalidade da minha avó somadas à do meu avô e que, por coincidência, eu acho que eu sou uma das únicas filhas de três que é exatamente o xerox do pai. Todo mundo fala que é igual ao teu pai. No senso de humor, na proatividade, na disciplina para muitas coisas. A única coisa, assim, que eu não sou igual ao pai é a pontualidade. O meu pai, ele tem uma pontualidade invejável. Ele chega uma hora antes do compromisso, mas ele nunca na vida atrasou. Nunca na vida atrasou. Então, isso eu peco, porque eu, às vezes, atraso em alguns compromissos meus, mas, mesmo assim, eu tento melhorar a cada dia. Mas a minha avó, Natalina, deixou um legado muito bonito, nove filhos. Atualmente, só tem quatro vivos, cinco já falecidos. E eu tenho características dela que é a mansidão de alma, essa fé que não tira o foco da vida. A coisa linda, que mesmo diante da simplicidade, da diversidade, ela criou aqueles nove filhos de forma honrosa. E, para mim, é uma mulher que inspira, porque o meu pai é igual a ela e eu, por sua vez, sou igual ao pai também, com características da mãe. Mas, geralmente, a gente pega sem querer, alguns trejeitos e eu tenho... Eu sou a parte masculina, a versão feminina do pai, todo mundo fala. E a mãe? A minha mãe, Dona Renê Maria Lovato Minello. É uma bênção de Deus na minha vida. A minha mãe tem uma personalidade muito forte, muito ímpar, que também eu tenho bastante dela, mas consigo ser mais calma que ela. A mãe é um pouquinho mais nervosa, vou dizer assim, brabinha, né? E eu não sou uma pessoa braba. Eu tenho minhas irmãs que puxaram um pouquinho mais pela mãe. Mas a minha mãe, eu tenho memórias, assim, que tu não faz ideia, Fábio. Eu convivia muito com a minha mãe, porque eu estudava sempre de manhã na Escola Coração de Maria e tudo que a mãe fazia, eu estava atrás, eu era o rabicho da mãe. Tanto que uma vez eu aprontei uma coisa para a mãe, a mãe me deixou de castigo uma única vez na vida. E eu estava incomodando ela, porque ela ficava muito, a minha mãe costurava, e aí eu queria ficar do lado dela, só que eu ficava assim, porque era bem a fase da alfabetização e eu falava todas as vogais, eu incomodava a mãe e o pai. Mas era o meu incômodo, eu ficava, abelha, abelita. Então, eu ficava incomodada. Imagina uma mãe tendo que costurar, porque ela costurava para a gente, a gente nunca ganhou roupa comprada. Todos os nossos looks foram feitos pela mãe. E eu tenho uma honra, tanto que eu não consigo me desfazer de muitas pecinhas pequenas que a mãe, que casamento, aniversário, a mãe lá comprava três tipos de tecido e fazia o mesmo modelito para as três, só mudava a estampa. E eu ficava na volta da máquina da mãe. Então, aquele prestar atenção do embalar, do pedal, e aquela agulha que ia e voltava, e aquele jeito, aqueles trejeitos majestosos dela empurrar aquele tecido e finalizar, minha mãe é perfeccionista ao extremo. E aí, se não dava certo, ela desmanchava tudo de novo e fazia. E ela tem um capricho. A mãe foi sempre a engenheira da casa. Olhem que interessante, não é? Ela herdou a proatividade da vó chica também, não é? Ela fazia o quê? Ela consertava a persiana quando estragava, a mãe pregava quando precisava de alguma coisa, a mãe trocava a luz, a mãe era eletricista. Não teve uma função que a minha mãe não tivesse feito, e a minha mãe fez o magistério. E ela era uma excelente professora. Ela conta para a gente que ela ia... Ela ficava numa família de... Família Dotto, que era perto da Boca do Monte, e ela ia todos os dias, e ela era muito benquista, porque na época tinha poucos ônibus, e aí ela tinha que pernoitar nessas famílias. E a mãe disse que ela fez grandes amizades a partir do professorado. Ela acabou tendo que abrir mão do professorado quando o pai sugeriu para ela, depois de ter três filhas mulheres, pelas condições financeiras, que valeria mais a pena ela ficar cuidando da casa. E ela disse que se arrepende muito. E eu acho também que ela deveria ter continuado, mas, enfim, isso foi uma política interna da equipe familiar de resolver que ela deveria ficar cuidando do lar. Ela cuidou muito bem do lar, cuidou muito bem de nós, mas ela teria sido uma excelente engenheira. A minha mãe, assim, eu olho para ela, eu digo que ela resolve tudo na vida. A mãe sempre resolveu tudo. Hoje, claro, entra a questão da senilidade, ela já está com 88, vai fazer 82 anos, o pai vai fazer... Não, o pai vai fazer 88, a mãe vai fazer 84, gente. E ela tem uma lucidez, assim, uma fenomenal. E a minha mãe foi sempre a curandeira. Ela fazia chá para tudo. Que entra a questão de eu puxar essas coisas, deixar de fazer esse caldo a pés. Então, tudo que é relacionado à fé, colocado em prática, a minha mãe tem, assim, uma horta na sacada deles, que tu não tens ideia. Ela tem uma mão para fazer as coisas pegarem, né? Vingou a planta. A minha mãe, qualquer sementinha, ela pega os tomates que ela compra no mercado, que o pai compra, ela separa as sementinhas com uma pinça, ela deixa secar e ela planta e dá tomate. Dá tomate, dá tudo que tu imaginar, os pés de manga que eu tenho plantados lá fora, pé de goiabeira. A mãe tem uma vivacidade para lidar. A mãe teria sido ótima em qualquer profissão que ela tivesse escolhido. Ela parou no professorado, porque ela não teve a oportunidade de fazer o ensino superior, mas, para mim, ela é uma mestre da vida. Tanto que eu homenageio ela quando ela tem aquela toga de professora. Eu fiz uma montagem quando me tornei professora, licenciada em Educação Física e mestre, porque eu tenho muito orgulho. E essa vontade de aprender, aprender muito, né? Porque o professor aprende muito mais do que ensina, vem do que eu herdei dela. Eu aprendi tanta coisa com a minha mãe e aprendo ainda. E ela, mesmo na sua personalidade forte, ela é uma pessoa que eu enxergo uma grandiosidade de alma, mas, assim, tão imensa, tão imensa, que eu olho para ela e digo assim, mãe, eu posso até não ser parecida fisicamente, porque eu não tenho nada da mãe. Nada da mãe. As minhas irmãs são xerocas da minha mãe. Uma mais até, a Keia, que é a mais velha. E eu não tenho nada, assim, de características físicas, mas eu tenho a sede do aprendizado que a minha mãe tem. E eu me tornei tão parecida quanto a mãe na questão de resolver as coisas. Eu não peço ajuda. Eu, antes de encontrar uma pessoa bocó no meio do caminho, que vai arranjar muita desculpa, eu vou lá e aprendo por conta e faço. Então, a minha mãe sempre foi autodidata. Eu tive a oportunidade do ensino, do conhecimento, mas eu sou autodidata tanto quanto ela. Então, eu acho que não preciso dizer mais nada, que eu tenho orgulho da minha mãe. Antes de a gente sair do círculo familiar, vó e mãe, o que das tuas avós e da tua mãe, em que características, quais são os caminhos que você decidiste... Não, eu vou trilhar diferente. Elas vieram com esse legado, vieram com toda essa força, com todos esses exemplos, mas o que você vendo nelas, tu decide que a partir de ti vai ser diferente. Eu não estou falando em melhor, nem em pior. Não, eu entendi. Eu entendi. A coragem de não ser abusada pelos seus parceiros. Isso eu tive coragem, porque eu sei das histórias devidas, tanto de uma avó quanto da outra. A questão da agressividade, tanto física quanto moral, isso eu decidi que não aconteceria mais. e eu rompi esse ciclo com honra e glória e não vou deixar acontecer na minha vida. Então, isso sim, eu tenho essa lucidez de ver tudo o que foi lindo na vida delas, mas eu consigo separar o lado romântico, o lado do catolicismo, que nos orienta que a gente tenha uma vida consagrada à família. Sim, a minha vida é consagrada à família, mas não é consagrada ao abuso. Então, para mim, família é estar bem, estar em paz, estar seguro e cuidar e educar muito bem os filhos, independente do companheiro que eu tiver. A gente agora vai para as... Vamos seguir nas irmãs ou vamos ir para quem tem... Vamos nas irmãs, vamos nas irmãs. Vamos seguir o trajeto da família. Agora vamos falar das duas irmãs. No que a Raquel e a Maricléia, no que elas te influenciaram, te influenciam, o que delas tem em ti, o que de ti tem nelas, como é que tu avalias essa irmandade? Vamos pensar nisso, que interessante. Que honra ter essa oportunidade de falar. Eu falei para a Fábio, assim, né, Fábio? Que honra poder falar da minha vida, né? Quem sou eu para falar da minha vida, mas é a impressão, são as impressões que eu tenho diante dos comportamentos que vão sendo tecidos, né, entre família. Minhas irmãs, elas brigavam muito comigo quando eu era pequena, porque eu era muito faceira sozinha. Então, eu era muito protegida pelo pai e pela mãe, porque eu era muito seca, eu era magra, que se qualquer encostadinha em mim, acho que eu trincava, né? Muito magrinha, eu sempre fui muito magrinha, mas muito espoleta. Eu brincava, eu não precisava de ninguém na minha volta, eu subia numa árvore, eu plantava bananeira, eu construía brinquedos, chinelo de... aqueles de madeira, perna de pau, eu sempre fui muito... tive muita curiosidade em brincar, por não ter brinquedos, em construir brinquedos, né? A gente se vira com o que pode, e que bom, porque eu me considero uma pessoa abençoada por não ter tido tantos brinquedos que eu tive que criar os meus próprios. E as minhas irmãs, elas me pegavam pelos pés e faziam aviãozinho comigo, e a mãe sempre me salvava delas. Então, elas me batiam, me ajudavam, me puxavam os cabelos, e eu queria estar perto delas, porque eu queria aprender com elas. Mas aí, como nós temos três anos de diferença cada uma, a Keia, seis anos mais velha que eu, daí vem a Raquel, três anos mais nova que a Keia, e eu, três anos mais nova que a Raquel. Só que eu fui a filha que veio sem querer. Então, elas, imagina, né? Elas ficaram com ciúmes, e eu não pegava nada delas. Um pouco, né? Eu tinha, eu ficava muito chateada que eu tinha uma boneca chamada enfermeirinha, a única boneca que eu tive, aliás, e ela era crespa. Olha que interessante. E aí, a minha irmã, quando eu voltava para casa, ela tinha alisado o cabelo, a Keia, ela alisava todo o cabelo da enfermeirinha, e eu chorava, até que chegou um ponto, assim, eu não adiantava, eu escondia minha boneca e ela, ela achava a minha boneca. Que a coitada da enfermeirinha ficou lisa, perdeu os crespos, mas ela fazia para me provocar. E aí, ela tinha a boneca Rita, e eu nunca tive coragem de judiar da boneca Rita, porque, para mim, eu personificava aquelas bonecas. Então, por mais que ela judiasse da minha boneca lá, que ela queria chamar a atenção, ou realmente ela gostava de pentear, enfim, foi superado, mas é uma memória recorrente que me incomodava quando era pequena. Mas a minha irmã, a Maricleia, que a gente chama de Keia, porque o nome é meio estranhinho, assim, meio com... vai ficar brava que eu falei isso. Maricleia, a mãe juntou o nome de uma revista com o nome de uma irmã franciscana. Era a Clélia, e era a revista, tinha a Maricleia, e aí a mãe disse, olha que nome lindo Maricleia. E eu, Jesus, graças a Deus que a minha irmã é chamada de Keia. Ela vai ficar furiosa comigo, Keia te ama. Mas aí a Keia, ela sempre foi muito princesa, muito feminina, muitas maquiagens, comprava roupas da gangue, porque começou a trabalhar cedo. E aí eu entrei para a faculdade e eu comecei a gachar as roupas da Keia. E aí eu esperava ela dormir ou ir para o banho, eu pegava o moletom azul marinho dela da gangue e meia para a faculdade. Não tinha celular, ela não podia reclamar. Quando eu chegava, ela queria me espancar. Mas aí eu usava as coisas da Keia, mas era uma forma de dizer assim, eu te admiro, minha irmã. E claro, eu não tinha dinheiro porque eu não trabalhava ainda, e ela não emprestava de jeito nenhum, mas ela sempre foi muito vaidosa, muito caprichosa, muito... sempre fazia as unhas, uma mulher muito feminina, muito família, muito... uma excelente mãe, uma excelente esposa. Eu acho que me faltam adjetivos para falar da minha irmã mais velha. Ela não... acabou não fazendo... Ela começou uma faculdade de letras e acabou engravidando na época da filha mais velha dela, que ela tem a Rafaela e a Natália. E aí ela acabou desistindo do estudo, mas ela trabalhou por muitos anos, tanto no comércio, quanto ali na Secretaria da Igreja das Dores, com o Padre Chico. Ela ficou muitos anos lá. Então, ela tem uma espiritualidade muito acentuada, tanto que ela fez uma vez... A coisa que mais me marcou, assim, positivamente do que ela fez para mim, foi quando eu era adolescente e aí tinha o movimento dos cursilistas. E ela me enganou de todas as formas, porque você não pode contar, né? É um segredo que existe, e eu não vou contar, é óbvio, né? Para que as pessoas sejam apadrinhadas dentro do cursilho. Tu tens que ser convidada e tens que ter um padrinho. E a minha irmã me falou, ai, Dani, tu vai participar de um evento lá da igreja, tu leva umas roupas, assim, para passar o fim de semana. E eu, bem faceira, né? Eu disse, ah, eu vou... Só que ela me fez uma homenagem, assim, mas uma homenagem que vocês não... Tu não tem ideia, assim, eu não consigo dimensionar em palavras. E quando eu cheguei no quarto, que até eu fiquei junto com a Giânica Sol, uma queridona, uma amiga minha, ela disse assim... Eu tinha um recado, assim, uma cartinha da minha irmã, Dani, eu sou a tua madrinha cursilista, aproveita esse retiro para te espiritualizar. Mas ela fez uma declaração para mim, assim, ó. E ali, aquele momento que eu fui cursilista, a minha vida se transformou para mais bênçãos ainda, porque eu já tinha fé e naquela imersão espiritual eu pude me encontrar mais ainda com a Daniela, que eu nem sabia que eu poderia ser capaz de ser. Então, foi um marco muito bonito, assim, dessa surpresa que a minha irmã fez, por mais que eu tenha incomodado ela bastante. Mas eu me vinguei da enfermeirinha. Então, esses afetos, assim, eu tenho muita admiração pelas minhas irmãs. A Raquel... A Raquel, eu acho que a gente... Se existe vida, outras vidas, se existem outras vidas, eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã, Raquel. Ela... Até vou tomar uma água. Toma. A minha irmã casou muito cedo, com 19 anos. E ela foi embora para São Paulo muito cedo. E a gente se trocava cartas. E a Raquel sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, tanto emocionalmente, quanto profissionalmente, em sonhos. Eu enxergava ela como uma mestre na minha vida, como uma professora. Eu lembro que eu tive dificuldades... Ela era para ter sido bióloga, abandonou a faculdade, porque daí casou, né? E ela entrou aqui na UFSM, em Ciências Biológicas. Daí ela parou. E ela era muito, assim, muito das plantas, puxou pela mãe. Ela era muito, assim, inteligente, assim, ia sempre muito bem. Rebelde também, né? No colégio, acho que foi a que mais dava trabalho. Uma vez a mãe me contou que ela promoveu um desfile de modas em cima das mesas, no Coração de Maria, e que a professora chamou... Não, a professora chamou, não. A minha mãe, coincidentemente, estava lá e olhou, estava a Raquel promovendo um desfile de modas, acho que com seis anos, em cima das mesas. Ela era uma tigra. Tá, resumindo. Continuou sendo tigra até a adolescência, no sentido, assim, de ser muito... Uma personalidade, assim, ímpar. Essa é a Xerox da mãe, assim. E ela fazia as coisas que ela tinha vontade. Ela sempre foi muito independente. E isso me admirava. Ela tinha coragem, ela tinha garra, e ela tinha ligado aquele botão do exploda-se muito cedo na vida. Ela sempre foi muito autêntica. E eu comecei a me identificar muito com a minha irmã. E ela foi como se fosse uma mestre espiritual para a minha vida inteira, e ainda é hoje. Só que hoje ela é também para mim, para a minha irmã, e para os nossos filhos, para os sobrinhos, etc. Então, ela é uma mulher, assim, que a espiritualidade dela agarra. Hoje ela já é formada, ela mora em São Paulo, ela se formou em terapia ocupacional. Ela é uma excelente terapeuta ocupacional. Ela é uma pessoa, assim, que não cabe tanto de sabedoria, no sentido de sabedoria devida. E uma pessoa que tem lucidez diante das ações, e que toda e qualquer pessoa que tem dúvida diante de algum aspecto da sua vida pessoal, profissional, ela chega e fala no momento certo. Então, eu acredito que ela tem, assim, uma luz que vem de outras vidas. Eu não sei se eu posso dizer isto, mas eu acredito que tem pessoas que são tão especiais que elas parecem que acumulam memórias espirituais. Elas acumulam, não sei, eu acho que mentorias de outras vidas. E a Raquel, para mim, é isso. E eu tive a benção de ter tido a oportunidade dela conviver com os meus filhos quando eram bebês. e ela encorajou eles. Pô, ela me cuidou, para vocês terem uma ideia, ela fazia mingau de aveia, que ela ainda é daquelas que acreditavam que mingau de aveia ia fortalecer o meu corpinho, que sempre foi muito magrinha, para produzir mais leite. Se foi ou se não foi, funcionou. Então, ela me cuidou muito nas duas gestações no pós-parto. Eu tive um apoio, assim, de pelo menos um mês da minha irmã, tive a coincidência, porque ela morou em vários estados, de ter tido a oportunidade dela me cuidar. Então, é a minha mãe, Renê Maria Lovato Minello, e a Raquel, Raquel, não sabe disso. Vai ser emocional, eu vou mandar o link para ela depois. Mas a Raquel, me parece que ela foi minha mãe em outra vida, porque eu tenho, assim, uma admiração por ela de quem é filha para mãe, e a gente só tem três anos de diferença. Então, a minha irmã é uma pessoa, assim, que sempre esteve comigo. A gente trocou muitas cartas, eu dava muito apoio para ela, porque ela teve uma separação lá, quando ela morou em São Paulo, ela era muito nova. E a gente sempre se apoiou em cartas, porque não existia celular na época. Então, eu tenho muitas memórias nas letrinhas, em tudo, em tudo. Então, a minha família, eu posso dizer que as mulheres me inspiram demais, Fábio. Demais, assim. Claro que eu não vou entrar no mérito aqui de falar das tias, das primas, mas já falei em outros programas também, da própria Tia Clari, que me inspira, que também exerce um papel de mãe, mesmo sendo irmã religiosa, mas já homenageia ela em outros momentos. A gente consegue perceber, nessa tua fala, nesses teus relatos, em relação das tuas irmãs, o que delas tem em ti? E o que da Dani Minello tem nelas? A leveza de ter problemas na vida e encarar com bom humor. Tu achas que isso, tu conseguiste imprimir nelas? Consegui, porque toda e qualquer, todo e qualquer evento, toda e qualquer situação de sinistro na nossa família, que isso acontece com todos, eu sempre tive uma facilidade, não vou dizer facilidade, sempre tive Deus na minha vida, que me amparou para eu me reerguer a partir do humor e do amor, Fábio. E minhas irmãs começaram, há uns 15 anos atrás, externalizar isso em palavras, com comentários, por exemplo, Dani, tu não existe, mas daí eu existo, eu sei que eu existo, Dani, só tu, para alegrar nossa família, a Dani é a palhaça da família, e eu comecei a perceber que aquilo era verdade, e isso motivou mais ainda para que eu tivesse essa leveza. Então, eu sempre fui a filha que fez homenagens, que preparou surpresa, que fazia com que situações assim adversas, de, sabe quando está um diálogo entre família acontecendo e está indo para o lado da coisa ruim, e eu falar uma coisa assim, a demancidão e quebrar as pernas, literalmente, das pessoas que estão falando, eu consigo, diante de adversidades, falar de Deus e dizer, gente, a gente não precisa fazer nada disso, não vamos nos ofender. Então, eu sempre fui a paz da nossa família, só que é uma paz estilizada, uma paz com humor e com amor, porque eu sempre fui muito brincalhona, e nesse brincar, eu desarmei muito as adversidades familiares, e isso eu carrego até hoje, sou uma pessoa bem humorada, e eu acho que isso, para mim, é terapêutico, é o meu melhor remédio da vida, é o riso, é o riso, é o riso, é a dança, se eu tenho problema, eu danço, se eu tenho problema, eu vou lá, eu faço um vídeo que eu trabalho, eu faço uma leitura bem humorada, da desgraça, e isso, para mim, é o melhor remédio, então, a oração, o riso e a dança, para mim, as palavras, elas são, isso que a gente busca na vida, que a gente fica pensando assim, o que a gente vai levar nessa vida? E eu não fico pensando assim, o que eu vou deixar, mas eu acho que a amorosidade, o perdão, e a leveza, na vida, eu acho que isso é uma coisa que eu vou acabar deixando, e que eu gostaria de deixar, não quero deixar nada material, porque se eu preparar os meus para a competência que eu sei que eles têm, eu não vou precisar deixar uma agulha para eles, mas o meu caráter, os bons exemplos, e o amor, isso sim, eles estarão sempre muito permeados. falamos das mulheres da família, da vó Chica, da vó Natalina, da mãe Renê, das irmãs Raquel e Maricleia, e tirando esse círculo familiar, que a gente consegue entender muito da Dani, a partir de todas essas mulheres, fora o círculo familiar, quem são as mulheres que influenciam a Dani Minel? Eu vou falar a duazinha especial, e depois eu falo do grupo Top Gun, que a gente tem aqui em Santa Maria, que são as asas indomáveis, nós somos totalmente indomáveis, mas são mulheres que me inspiram muito, Fábio, agora, eu tive a honra de, eu sempre fui assim, fui muito corajosa de chegar e dizer assim, eu quero ser tua aluna, eu quero ser tua orientadora, e certa feita na minha vida, eu resolvi que eu queria cantar, e aí eu fui procurar a professora Cláudia Bellocchio, num grupo chamado um coral da UFSM, que era aberto para todo e qualquer acadêmico ou servidor. Nessa fase, tu eras aluna de curso? Eu tinha acabado a educação física, tinha feito especialização, tinha voltado do Rio de Janeiro, que eu resolvi que eu ia ser atriz na Globo, e aí eu voltei, e aí eu comecei a ser aluna especial do mestrado, do programa de pós-graduação em educação, porque eu queria dar continuidade aos meus estudos, e também a faculdade que eu havia trancado, que era de artes cênicas, mas eu queria cantar, e aí eu procurei a professora Cláudia Bellocchio, que me inspira desde o momento que eu fui levada pelo meu pai para assistir um Natal Luz em frente à Catedral, aqui na Avenida Rio Branco, em Santa Maria, há muitos anos atrás, ela vai ficar bem feliz quando eu escutar isso, e eu lembro daquela mulher cabeluda, assim, uma juma, praticamente, nas escadarias da catedral que cantavam, aquela voz de anjo, eu disse, gente, quem é esse anjo? E eu gravei o nome, a cantora Cláudia Bellocchio, cantora Cláudia Bellocchio, daí quando eu fui procurar professores ali da UFSM, de grupos de estudos, eu disse, nossa, ela é responsável pelo CE Canta, aí fui lá, me ofereci, eu disse, eu gostaria de cantar, não ter coral, aí eu fiz um teste, entrei, porque era um coral para aprendizes, e aí eu comecei a me afeiçoar muito para mim, ela era uma pessoa de luz, e aí eu disse assim, nossa, eu quero ser, estou orientando, etc e tal, resumindo a situação, fiz faculdade de artes cênicas, estava fazendo a faculdade, daí eu resolvi que eu queria entrar no mestrado, daí eu entrei na LP4, linha de educação e artes, e aí, dentro dessa possibilidade, tinha dois professores das artes visuais e dois da música, da música o meu projeto não teria muito a ver, daí eu entrei com um das artes visuais, mas me direcionei para a música, e ali eu tive contato daí com musicais da Cláudia Bellocchio, que foi o Pipa, foi o Saltimbancos, eu tive a oportunidade de ser o cachorro, da tribo do Saltimbancos, e a Cláudia Bellocchio, por sua vez, eu acabei sendo, fazendo parte de todo esse movimento ali da pós-graduação, e ela, eu tenho uma admiração que eu não sabia porquê, eu sempre ia lá e fazia uma dedicatória para ela, na vida, assim, na vida acadêmica, eu ia lá e me dedicava a ela, fazia uma dedicatória, fazia uma homenagem para ela, e eu não entendia porquê isso, mas era uma afinidade, era uma admiração muito grande, e uma vez eu contei para ela que eu tinha procurado ela justamente porque uma vez eu tinha visto, ouvido ela cantar num Natal Luz lá da Avenida Rio Branco em frente à Catedral, aí eu fui entrar no doutorado e eu disse que quero entrar com a Cláudia Bellocchio, só que daí o que aconteceu? A Daniela descobriu que estava grávida, e aí como é que eu ia fazer? Daí eu me inscrevi no doutorado e daí olha a inocência na pessoa, né? Cheguei lá, faltavam uns três dias para a banca, para avaliação da seleção, e eu cheguei lá e disse, Cláudia, querida, me desabia chorar, eu disse, eu não posso tentar o doutorado esse ano, eu vou tentar o ano que vem, porque eu estou grávida, não sei o que, e ela, ai, dane, aí eu deixei a vaca, né? Nem tentei o processo seletivo. Aí no outro ano, eu já tinha nascido o Francisco, eu disse, eu vou tentar de novo, e aí eu tentei com a Cláudia Bellocchio, que daí por sua vez, eu tive três orientadores, um professor, que daí depois eu pedi afastamento, por incompatibilidade de ideias, etc e tal, comportamentais, e aí eu passei para a Cláudia, daí eu fui orientada da Cláudia no doutorado, fui aluna dela, mas finalizei com ela e com a professora Marilda Oliveira de Oliveira, que aí eu entro na questão das minhas orientadoras, que eu chamo de orientadoras de vida, porque elas apostaram tanto em mim, Fábio. A professora Marilda eu conheci, porque daí eu também entrei num grupo chamado GEPAEC, porque eu tenho uma admiração por essa mulher, ela também... O que é o GEPAEC? O GEPAEC é um grupo de estudos em educação e artes. A LP4, que é a linha de educação e artes aqui da UFSM, é um dos segmentos na pós-graduação, estricto senso, que é mestrado e doutorado, que a gente opta, e eu como sou da educação física e das artes cênicas, eu direcionei para a área das artes, porque é o meu forte, a dança, o teatro e as expressões corporais, como potência de vida. E daí eu acabei tendo uma relação muito próxima com elas. E tanto a Cláudia quanto a Marilda sempre olhavam para mim e diziam, Daniela, tu é muito capaz, Daniela, tu é muito capaz, Daniela, tu é muito capaz, Daniela, tu é muito capaz. Só que teve um determinado momento que a professora Marilda, ela chegou para mim porque eu fiz a minha tese de doutorado em oito meses, porque eu desisti dos outros orientadores. E eu disse, eu não quero nada disso, porque a tese é algo que tem que ser inédito. e eu queria fazer com prazer. E não deram certo alguns projetos e eu queria que fosse a minha marca pessoal. É uma escrita que deixa a tua marca, é autêntica e tem que ser inédita. E aí ela olhou para mim, ela disse assim, tu dá conta? Eu disse, dou. E aí eu disse, tu confia em mim? Ela, confio. E eu fiz isso. E com honra e glória, eu fui aclamada na minha tese de doutorado que eu não leio, não projeto nada nos slides e eu danço a minha tese. E nesse momento, a professora Marilda, para mim, só pelo voto de confiança que ela me deu, que foi algo assim, é impossível. O grupo inteiro dizia, dane, dane, dane. Tu está preparada? Eu disse, sim, estou preparada. Eu tenho duas chances. Ou conseguir ou não conseguir. Eu vou focar no ou vou conseguir. E se eu não conseguir, eu mato no peito, porque eu poderia ter feito qualquer projeto de merreca, mas eu não queria ter um título de doutor apenas por ter. Eu queria ajudar dentro da docência, pensar outros modos de operar, possibilidades dentro de uma licença poética, de trazer metodologias que tinham a ver com a Daniela. Eu me expresso pelo corpo. Tem coisas que eu não consigo falar, mas eu consigo dançar para ti. Então, se eu tenho que fazer alguma homenagem, e a Marilda, eu dancei para ela uma vez, como gratidão, num aniversário dela. Eu fiz uma dança que eu chorava e todo mundo chorava, porque era verdadeira. e as palavras, às vezes, porque por mais que não pareça que eu sou uma pessoa extremamente introvertida e tímida, se eu não consigo externalizar na escrita ou na oralidade, eu vou lá e vou dançar para ti. E foi a pessoa que eu dancei, publicamente, dancei para ela. Então, são mulheres que me inspiram, mulheres que acreditaram em mim de um jeito assim, que eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho como agradecer. mas hoje eu tenho uma tese que qualquer pessoa que olhar vai dizer assim, essa tese é a Daniela Minello, porque eu tive a liberdade de ser quem eu era dentro da competência e do rigor acadêmico que uma pós-graduação em educação exige. Então, eu faço reverência, sou uma pessoa que eu faço reverência às mulheres que me inspiram. Ai, que lindo, gente? retornando, vamos voltar para a família um pouquinho, Dani. Olhando todas essas mulheres da família, principalmente, que são as que convivem, exceto as avós, todas ainda contigo. Todas ainda contigo. O que você acha desse legado, desse DNA que ficou em ti de diferentes maneiras, de diferentes formas, o que você acha que tanto tu quanto as tuas irmãs, por exemplo, levaram adiante para os filhos? Para os filhos? O que vocês conseguiram imprimir nos filhos de vocês? De que forma vocês conseguiram imprimir o melhor que há da trajetória de cada uma dessas mulheres? Primeiramente, numa ordem de escala de importância. A fé em Deus que tudo a gente consegue batalhando, mas crendo naquilo que a gente faz. Não adianta a gente fazer as coisas com dúvida. Então, no momento que tu decide o que tu quer, que eu acho que é a parte mais difícil, acredita. Então, faça as coisas acreditando. Então, fé em Deus. Temor a Deus. Dentro da questão da espiritualidade, tem pessoas que, mas eu não enxergo Deus. Sim, tu nunca vai enxergar porque Ele está dentro de ti. É mesmo que a gente tentar olhar para os nossos avessos. Então, Deus está dentro de ti. É a fé que existe na tua vida. Então, isso a gente traz. Nós somos de uma família assim, bom, a minha avó, Chica, ali da Rui do Meio, que pertence à Rui Grande, a casa dela, do lado, e aí atrás, a casa dela, o terreno dela é no terreno da igreja. A Nossa Senhora do Rosário, que, aliás, eu tenho umas fotos e às vezes tem missa lá. Eu vou pecar em dizer, mas é o sábado, acho que é o segundo sábado de cada mês. Nossa Senhora do Rosário, uma capelinha bem pequenininha, que, aliás, a minha mãe foi lá tirar as fotos do casamento dela. Eles foram criados ali, o terreno da avó, o terreno da igreja e do salão paroquial. Atrás era o terreno da minha mãe, que depois, ela era dores, acabaram arrendando, depois vendendo. Mas fomos criados a acreditar que a nossa força vem de Deus e da não acomodação. Tu quer alguma coisa, faz exatamente como tem que ser feito. Antigamente não tinha luz, baixou a luz, tu dorme. Amanheceu o dia, acorda, vai batalhar. Não espera que caia nada do céu, que não vai cair nada. Vai cair chuva, vai cair pedra, vai cair tudo que tu imaginar. Menos as bênçãos que tu deseja. Então, assim, acreditar em Deus não é se acomodar. Vai atrás, mas vai com tudo. Então, esse vai com tudo, nós herdamos. minhas irmãs são extremamente fervorosas nas suas fés. São excelentes mães, eu tive avós, excelentes mães dos nossos pais, excelentes avós, nos cuidaram tão bem quanto seus filhos. Acho que cuidaram melhor da gente, né, os avós, do que os próprios filhos. E a gente traz o primor pelo caráter. Tu pode ter uma agulha, se ela for tua, tu fica com ela. Se ela não for tua, tu devolve. O que não é teu, tu devolve. E não se pega sem pedir licença. Então, a educação, a mansidão de alma, a preservação de um bom caráter, que daí entra na questão dos dez mandamentos da lei de Deus, a gente sabia decor, a gente sempre se pôs de joelho, até hoje a gente faz isso. Se tu queres alguma coisa na tua vida, te curva diante de Deus. Acredita que tu tens essa potência, mas respeita, respeita a Deus. E dentro disso tudo, a elegância no uso das palavras. Minhas irmãs dizem nome feio, etc e tal, mas é como tratar com as pessoas. Eu nunca vi minhas irmãs precisarem ofender alguém que não fosse até com elegância. Então, dão o recado, mas primam muito por algo que a gente aprendeu dentro da nossa casa, da nossa família. Desbocada, sim, a gente desnome como qualquer ser humano, gente, nós não somos santos, eu acredito que até os santos tenham falado em algum momento palavras equivocadas, mas a gente tem a elegância da alma, a nobreza que vem de Deus, que a gente não vai dar força para aquilo que não é de Deus. E isso tu já observas tanto nos teus filhos, tu tem sobrinhos também? Tenho, tenho sobrinhos, sim. Tu já observas esse legado neles? Sim, a espiritualidade da minha sobrinha Rayana, que é mãe, eu sou, eu digo que é meu primo, o Augusto, mas eu já sou a tia avó, a Rayana é filha da Raquel, o Augusto está com, vai fazer quatro meses agora, está fazendo essa semana, ela tem uma espiritualidade, uma força, que tu diz, meu Deus, é uma Raqueleta, é uma avó chiqueta, é uma avó natalineta, é uma Reneta, a gente brinca, é chamada Eta, Eta, né? É uma Reneta, é um Mareto, e a gente vai enaltecendo isso que a gente percebe que os nossos filhos, eles estão aprimorando aquilo que a gente achava que fazia certo, que é o que eu tento fazer. Eu acho que a gente tem tanto conhecimento, tanto acesso à informação, tanto acesso a ter mais lucidez hoje em dia, que se tu não tentar tirar o lado bom de toda aquela educação que tu teve, que não foi tão perfeita, mas tu saber, ver e perceber que eles deram o melhor dentro das suas condições, sociopolítica, econômica, cultural e de acesso, a informação, eu vejo que os meus filhos estão aprimorando, do jeito deles, mas se eu falar para os meus filhos assim, hoje é tu que vai orar para o almoço, papai do sábio, eu sou a nossa revisão, que nós façamos que você fortes e saudáveis, temos paz, amor, saúde, vida e abundância, amém. Eu tenho vontade de rir, gente, mas eu não posso rir, porque eles querem ser livrados da oração, mas eles sabem o que é orar, eles sabem que a gente tem que consagrar a nossa vida a Deus, que nada do que passa pela nossa vida está distante do olhar de Deus, e que tudo o que a gente passa seja de dificuldade ou de glória, isso faz parte dos propósitos de Deus. Então, eu falo muito claramente com eles sobre a educação que eu tive e sobre a educação que eu dou para eles. E um dia eu fui corrigida pelo meu filho mais velho, nós estávamos voltando a pedra lá dos meus pais, e aí eu voltei assim, porque o meu pai tem mania de dar tchau mil vezes, e quer acompanhar a gente até a esquina ali da rua que eles moram. Eu disse, ai meu Deus, ele me trata como criança, Pedro, que raiva que dá. Falei bem assim, e ele disse assim, mamãe, mamãe, um dia tu também vai ser vovó, tu quer que a gente te trate assim? E eu parei, eu disse, desculpa, obrigada por me corrigir. Então, assim, tu percebe no comportamento e na educação deles, o quanto eles estão prestando atenção nos teus exemplos. Porque não adianta falar, é só fazer assim, que eles já entendem. Então, o exemplo, ele é o melhor meio de comunicação para educar alguém. Tu pode falar um monte de lorota, um monte de palavra linda e poética. Não vai chegar no coração tanto quanto a ação em si. Então, eu acredito que minhas sobrinhas, a Rafaela, a Natália, a Rayana, mulheres consagradas, discretas, abençoadas, mulheres de Deus, bem direcionadas para a vida. Rayana é uma excelente pedagoga, que trabalha lá em Barretos. Aliás, vou contar uma novidade, estão vindo morar aqui, nem meus pais sabem, mas eu acho que o pai e a mãe não vão assistir esse programa. É para manter em sigilo que eles vão fazer uma surpresa, estão vindo de mudança daqui duas semanas, um presente que a gente está recebendo aqui para conviver com o nosso Augusto e com a Rayana e com o Rafael, seu esposo. Mas, eles estão vindo e dentro, a Rayana, ela trabalha online, a Rayana é uma excelente artista manual, ela tem muitos dotes. Ela é uma mulher, assim, bom, ela fez toda a decoração do casamento dela, que foi ali no restaurante Valdebuia, foi algo assim, de cinema, e ela foi tão abençoada que no entardecer, foi ao meio-dia, no entardecer, no pôr do sol, caiu uma chuva de folhas e flores daquelas árvores. Foi a cena mais linda que eu vi na minha vida. e eu digo como acontecem as coisas, né? Isso aí não é caso, isso é propósito de Deus para quem é fervoroso a Deus, para quem crê e se consagra a Deus e a Nossa Senhora. E as minhas duas outras sobrinhas, uma é advogada, maravilhosamente bem, bem situada em Santa Maria, trabalhando na sua advocacia, numa empresa bem renomada aqui na cidade. A outra está se formando agora no final do ano como dentista, cirurgia dentista, que ainda a gente considera criança, uma pitoquinha maravilhosa, e os meus filhos, que eu vejo assim, a força que eles têm enquanto homens que são educados por uma mulher, que não está no mesmo lar que um pai, mas que é tão forte quanto. Então, com certeza, isso pode ter certeza, Fábio, os meus filhos são homens fortes, eu estou criando eles para serem independentes, autênticos, fortes e valentes no sentido de que qualquer adversidade que vier a acontecer para eles, eles vão colocar em prática a fé que eles têm, porque eles são homens de fé e são homens consagrados a Deus. Dani, para encerrar, que importância que tu acha, assim, depois, uma avaliação dessa nossa conversa aqui, que importância que tu acha que tem resgatar a trajetória dessas mulheres que nos influenciaram? No que que isso nos ajuda na atual trajetória? O que que isso nos inspira nos caminhos que a gente for escolher daqui para frente? Eu sou mansa e humilde em te dizer, Fábio, dizer para todo mundo que vai poder nos acompanhar depois assistindo esse programa, que eu sou como se fosse uma colcha de retalhos cheia de fuxico. e essa colcha de retalhos, cada bordado, cada agulhada que foi feita, foi pela amorosidade dessas mulheres que são a minha vida. Eu não digo que elas passaram pela minha vida. Eu sou a Vaxica, eu sou a Vaxalina, eu sou as minhas tias, eu sou as minhas primas, eu sou a minha mãe, eu sou as minhas irmãs e eu honro o que eu sou delas. Então, elas não me deixaram nada. Eu estou continuando o legado aprimorado de tudo aquilo que na minha ética, na minha competência, eu olho e digo tenho o olhar, tenho os sentidos e tenho os afetos das pessoas que não tiveram a oportunidade que eu tenho hoje. Por isso que eu agarro com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade, eu chego e digo quero trabalhar contigo, eu quero fazer não sei o quê. Eu quero ser tua amiga. Eu quero ser tua amiga. Eu convido as mulheres no calçadão que me chamam a atenção. Aliás, a Fortuna Fitness está um pouquinho de férias, mas agora vai esfriar um pouquinho e ela vai voltar lá para convidar todo mundo para ser amiga. Por quê? Porque eu sou movida a afetos. Eu sou uma pessoa que eu me reconstruo a cada dia. E a Fábio não queria que eu dissesse, ela não me autorizou, mas a Fábio é uma mulher que também me inspira. A Fábio, eu falei, eu disse, Fábio, eu vou falar que tu é uma mulher que me espirra. Não. E espirra sim, espirra bondade. Tu é uma pessoa que me inspira muito, Fábio. Tu é uma pessoa que me faz eu tentar ser melhor a cada dia, mesmo com as palavras, com as ações, com o que a gente vem construindo. Tu é uma pessoa que não passou pela minha vida, tu estará sempre na minha vida como uma forma de empoderamento. Então, tudo isso que eu tenho, eu imagino assim, aqui, lembra aquela aranha que eu te falei, quando tu começou ali, dentro dos Mulheres de Mais, aquela teia de aranha que os nossos antepassados começaram, gente, eu aproveito cada uma delas. E eu digo assim, eu vou honrar essa teia de aranha, vou honrar essa outra, vou honrar essa perninha, vou honrar essa outra e vou construir a minha história. E aí, eu vou aproveitar que elas não tiveram a oportunidade que eu tenho hoje e vou tentar fazer uma história que agrade a todas elas. Então, uma coisa que eu sempre fico pensando é que toda ação gera uma consequência e uma reação. E aí, eu fico pensando assim, eu quero orgulhar muito as mulheres da minha vida. E eu fico imaginando assim que elas estão me olhando e estão dizendo, isso aí, Dani, vai lá, vai lá, vai para esse caminho. E eu fico escutando vozes assim, Dani, que é a voz do sexto sentido, né, Fábio? Que diz assim, Dani, vai por lá, vai por cá. E eu, tá, obrigada, Vachica, obrigada, Valentarina, obrigada, não sei o que, não sei o que. Então, isso tudo assim, eu trago elas para perto de mim. Elas não são pessoas que já se foram e se transformaram em pó, que é o que acontece. Mas a alma delas faz parte da mulher oportunidade de vir de mulheres fortes. E se depender de mim, as mulheres que virão a partir da minha vida, minhas netas, meus netos, serão muito mais fortes. Eu mudo a voz para dizer que eu sou uma mulher que eu tenho muita fé, muita fé em Deus. E amo ser mulher e amo empoderar. Eu tenho o grupo Top Gun, que eu vou falar bem rapidamente aqui, todas as minhas amigas, e eu não vou dizer o nome delas, todas me inspiram, porque elas olham para mim e dizem, Dani, e só para elas falarem, Dani, eu sinto que eu sou amada por elas. Então, não tenho o que dizer assim, eu sou cercada por mulheres que querem o meu bem e nunca vi nenhuma mulher querer o meu mal, porque eu sou uma pessoa que eu não sou ameaça para ninguém, pelo contrário. Eu vou te olhar e eu vou te dizer do teu valor que tu tens, porque às vezes a agressão chega na gente como uma forma de pedido de socorro para dizer, ei, me nota, me ajuda. Então, tudo que vier para mim vai se transformar em benção. E é assim a Daniela Minello. É o Mulheraço e a minha amiga. Mulheraço e a minha amiga. Mulheraço e a minha amiga. É a minha amiga. É a minha amiga. Esse exemplo da vida é a minha amiga. Obrigada. A míssiga. Eu acendio. Obrigada.